Olá, graça e paz a todos vocês. Aqui é o Pastor Arrond Catala e eu já quero começar por te fazer uma pergunta. Você sabe falar? Ou melhor, você sabe ouvir? Sim, porque é muito bonito quando alguém sabe falar. Mas acredite, é mais bonito ainda quando alguém, além de falar muito bem, ela sabe ouvir. E às vezes nós temos dois extremos, pessoas que falam muito bem, mas não sabem ouvir, ou pessoas que só ouvem e não sabem falar. O correto seria termos um equilíbrio, não falar demais e também não ficar só a ouvir. Porque quando falamos demais, corremos o risco de não compreender o mundo e as suas dinâmicas. Mas ao mesmo tempo, quando só ouvimos, corremos o risco de ser passivos, de sermos passivos. E não termos uma voz no mundo, uma posição e um posicionamento. Então nós deveríamos ter um equilíbrio. Agora, você já ouviu falar sobre a escutativa? Sim, a escutativa que é muito mais essencial do que uma simples escuta. Uma coisa é saber o que a pessoa falou, ouvir o que a pessoa falou. A outra coisa é compreender o que ela está a dizer, o que essa pessoa está a dizer. E muitas vezes nós sabemos o que as pessoas estão a dizer, mas não compreendemos, porque não tiramos um tempo para praticar a escuta ativa. Então, olha só. Nós estamos diante de um mundo muito agitado, onde as pessoas não sabem mais ouvir as outras pessoas. Um dos autores muito conhecidos dessa geração, ele fala da síndrome do pensamento acelerado. Sim, ele diz que nós somos a geração que sofre da SPA, da síndrome do pensamento acelerado. O que seria isso? Os nossos pensamentos estão muito longe. Hoje, nós desenvolvemos comportamentos irracionais, comportamentos que fogem daquilo que seria o normal, daquilo que realmente deveria ser esse nosso comportamento. E o pior ainda não é a síndrome do pensamento acelerado. O pior é que nós não percebemos que estamos assim, porque por causa da maneira como nós estamos mentalmente, nós corremos o risco de atropelar tudo e todos à nossa frente. Então, nós queremos, 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 nós queremos, 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 nós queremos. Só que nós precisamos entender que a dialética da vida inclui o outro. Nós não somos só nós. E aqui tem aquela famosa filosofia, o Buntu, eu sou porque você é, você é porque eu sou. E muitas vezes sofremos vários outros problemas, não somente doenças psicossomáticas, mas sofremos vários problemas. Por quê? Porque nós não entendemos que tem muito da Ruth no outro. Tem muito da Ruth na Maria, no João, no Pedro. Tem muito do Pedro, da Maria, do João na Ruth. Nós somos, nós somos porque o outro é, o outro é porque nós somos. O que é isso, mais uma vez, a filosofia africana, o Buntu. E isso nos daria uma margem para compreendermos que a minha alegria também está conectada à alegria do outro. A minha conquista está conectada à conquista do outro. A minha força está conectada àquilo que eu aprendo, eu entendo e compreendo do outro. Mas isso aqui tem, 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 muitas vezes isso passa despercebido, por quê? Porque nós não sabemos ouvir, nós não sabemos escutar, ok? Então muitos querem falar, mas poucos sabem realmente ouvir. A escutativa, ela é uma maneira de melhorar a comunicação interpessoal. O que seria isso? Não só na vida espiritual, mas na vida profissional, ok? E até fora delas. Por quê? Porque uma boa comunicação abre portas inimagináveis. Não só na vida pessoal, digo mais uma vez, não só nos relacionamentos interpessoais, mas também, principalmente, numa carreira empresarial, uma carreira política, numa carreira, uma carreira, na questão ministerial, agora entrando um pouquinho mais dentro dessa questão religião ou questão espiritual, ok? Então, uma boa comunicação, ela faz toda a diferença. As pessoas, elas falam o tempo todo, mas muitas, poucas pessoas, elas têm a capacidade de ouvir. Ouvir as pessoas, ouvir as circunstâncias, ouvir o mundo, ouvir a si mesmas. E se você não se ouve, se você não se escuta, se você não se compreende, você terá dificuldade de compreender o mundo à sua volta. Então, nós precisamos voltar a ouvir, voltar a escutar, voltar a compreender. Eu sei que você pode, né, tá pensando, mas eu falo muito bem, mas eu também sei ouvir, mas eu também, ok, mas perceba, não é só voz, não é só voz, não é só uma linguagem verbal que eu estou a tratar aqui, mas eu também estou a me referir a uma questão, não é só uma linguagem verbal, eu estou a me referir a linguagem corporal, eu estou a me referir a situações, a circunstâncias, eu estou a me referir aos ventos, aos tempos, eu estou a me referir, eu quero que você vá comigo um pouquinho mais além, ok? Porque perceba bem, a forma como você se comunica define o sucesso que você tem ou o insucesso que você tem. Comunicação é algo muito sério. A forma como você se comunica com as pessoas, a forma como você se comunica com você, a forma como você se comunica com Deus, a forma como você se comunica diz muito sobre o sucesso que você tem ou o insucesso que você tem. Isso é extremamente importante. Então, a escutativa é uma técnica que traz eficiência para o diálogo, baseada na compreensão e no cuidado de ouvir o outro, ouvir o outro muito mais do que ele quer dizer com a boca, ouvir a alma, ouvir o coração, você já percebeu como seria, você já pensou como seria incrível se os maridos pudessem aprender a ouvir o coração da esposa, a alma da esposa, olhar para ela e perceber o que será que está a acontecer com o coração dela? Você já percebeu como seria incrível se as esposas pudessem aprender a ouvir o coração do marido, a alma do marido aprender, porque quando nós ouvimos a alma, nós aprendemos a tocar a alma, entenda uma coisa, as pessoas com quem nos relacionamos, elas não se lembram do que você deu para elas, elas se lembram da forma como você as fez sentir, é isso que vai ficar impregnado nelas, na alma delas. E mais uma vez lembramos do que a alma é o que? É o alojamento de emoções, então as pessoas se lembram de como você as fez sentir e quando você ouve, isso é muito poderoso, porque uma pessoa que sabe ouvir, ela diz muito sobre o valor que ela atribui às outras pessoas. Uma pessoa que sabe ouvir, ela diz muito sobre o valor que ela atribui a si mesmo, então ouvir é senso de valor, é senso de valor. E a escutativa, ela traz essa eficiência, essa excelência nos relacionamentos, ela consiste não apenas em ouvir, mas em compreender e interpretar com atenção as informações recebidas, sejam elas verbais ou não verbais. Veja bem, muitas vezes os nossos filhos estão a falar conosco, mas nós não estamos a conseguir ouvir, muitas vezes. Eu me lembro de uma vez que eu estava a trabalhar num projeto e estava muito corrida, muito atarefada. Na época ainda só tinha a nossa princesa Silvina Edmé e ela chegou, ela disse, mamãe, onde você está? Eu disse, filha, estou aqui. Mamãe, onde você está? Eu disse, filha, a mamãe está aqui, mas eu estava ali, eu estou aqui, eu estava dentro de casa, estava com ela, mas eu estava atrapalhada a fazer um monte de coisa. Ela repetiu novamente a pergunta, mamãe, onde você está? E o Espírito Santo me lembrou, eu parei e eu disse, esperei, mas eu já estou a responder para ela que eu estou aqui, o que está acontecendo? Então eu parei, eu olhei no olho dela e eu disse, filha, a mamãe está aqui. Eu segurei o bracinho dela, a mãozinha dela e disse, filha, a mamãe está aqui. E então ela subiu e sentou no meu colo, eu olhei para ela e eu comecei a chorar. Por que eu comecei a chorar? No mesmo instante, eu gosto do Espírito Santo porque ele não me deixa na mão. Então, ele, na hora, disse claramente, só porque você está aqui, não significa que você está aqui. Só porque você está dentro de casa, não significa que você está dentro de casa. Só porque você, muitas vezes nós somos assim, só porque estamos aqui, achamos que estamos aqui, mas muitas vezes estamos aqui, mas não estamos aqui. E nossos filhos, a nossa família, as pessoas que amamos, precisam que estejamos aqui. Isso é extremamente importante, nós temos que estar aqui. E tudo isso é desenvolvido o quê? A partir da escuta. Porque é a escuta que nos traz uma direção, um caminho que precisamos seguir. Então, atenção, atenção, praticar a escutativa não quer dizer que você está concordando ou apenas recebendo informações passivamente. Não, não, não. Praticar a escutativa significa que você está aqui, estando aqui. Você entendeu? Você está aqui, estando aqui. Porque muitas vezes nós estamos tão correndo e dizemos sim, 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 sim. Principalmente com os nossos filhos, muitas vezes com os nossos amigos, muitas vezes com as pessoas que mais amamos. Ouvir é um ato de amor. Quando você ouve, você está dizendo para a pessoa, eu amo você, eu estou aqui. Ouvir é dar qualidade ao teu relacionamento. Ouvir é você dizer aqui, pode contar comigo. É você dizer para a pessoa, você pode contar comigo. Ouvir é você dizer assim, ouvir, escutar é você dizer assim, eu me importo com você. Eu me importo com o que te machuca, eu me importo com o que te ofende, eu me importo com o que desconcentra você. Eu me importo com o que atrapalha, com o que está a atrapalhar o teu caminhar, o teu crescimento, a tua vida, as tuas emoções, as tuas escolhas. Ouvir é, escutar essa prática, ela é muito mais além. E até mesmo é uma disciplina espiritual. É uma disciplina espiritual daquelas pessoas que fazem a diferença no mundo, daquelas pessoas que se importam em trazer mudança na vida de outras pessoas. E sim, 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 é ouvir, é escutar, é se colocar no lugar do outro. É praticar a empatia. Não, eu sei. É você entender assim, se fosse eu no lugar dessa pessoa. Então, é sobre não interromper a fala das outras pessoas. Pare de interromper. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir as pessoas, pelo menos uns 3 minutos, uns 4 minutos. Ou melhor, deixe elas terminarem de falar. Pare de concluir as frases delas. Não tem aquelas pessoas, eu fui hoje no mercado. Eu fui não sei o que, na igreja. Eu fui não sei o que, sim, eu falei com ele. Eu falei com ela. Pare com isso. É arrogante. É mal educado. É grosseiro. Mostra que você está com pressa do quê? Senta. E com toda a delicadeza, cala a boca. Deixe a pessoa terminar de falar. Escute. Ouça o que ela está a dizer. Ouça as palavras. Ouça o coração. Ouça a alma. Ouça a mente. Ouça o comportamento. Ouça a linguagem corporal. Olhe para ela. Ouça. Ouça. Aprenda a fazer isso. Não concluia. Não conclua as frases da pessoa que está a falar contigo. Deixe ela terminar de falar. Exercite isso. Pare de achar que você já sabe o que ela vai dizer. Pare de achar que você já sabe o que ela vai falar. Você não sabe. Tanto mais se você soubesse. A pessoa não viria ao teu encontro para falar contigo. Pois bem. Então espere. Deixe ela concluir. Deixe ela desenvolver. Deixe ela terminar. Se tivéssemos no mundo pessoas que ouvem mais. Que escutam mais. Nós teríamos pessoas melhores. Pessoas mais curadas. Porque falar é uma terapia. Falar é uma pessoa de se curar. Uma forma de se curar. Inclusive dizem por exemplo. Mulheres. Mulheres falam muito. Então as mulheres. Quando a questão de mulheres. E eu estudo mulheres. Eu trabalho com mulheres. Eu ouço mulheres. Eu pastoreio mulheres. Eu cuido de mulheres o tempo todo. E sim. A mulher realmente fala mais que o homem. Mas você já pensou por que a mulher fala? Porque você precisa começar a se perguntar. Não só ter a resposta pronta. Mas perguntar o porquê. Qual é a fonte? A mulher em si. Ela é emoção. A mulher é geveret. A mulher é explosão. A mulher é isha. A mulher é... Que termos são esses que você está a usar? Pastora Ruth. São termos que se referem a mulher. Principalmente quando nós vemos lá no Antigo Testamento. Quando nós estudamos um pouquinho mais dos termos que se referem a mulher. A mulher é explosão. A mulher é carga de emoção. A mulher é muito mais tal. Ela precisa descarregar. Ela precisa falar. Ela precisa. Mas não é só porque ela precisa. Porque ela vai se sentir melhor. Mais aliviada. Sim. Também se sente aliviada. Sim. Também se sente curada. Mas a mulher em si. A sua personalidade. A figura feminina. Ela precisa falar. Porque a medida que ela fala. Ela se ouve. E a mulher. Ela é dinâmica. Como a palavra diz. Ela é auxiliadora idônea. E a mulher tem em si que ela é solucionadora de problemas. Mas de situações. E quando ela não consegue resolver os seus próprios problemas. Ela fica chateada. Ela fica brava. Ela fica desconcertada. E o seu subconsciente começa a apitar dizendo assim. Incompetente. 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 E essa voz a incomoda. Então ela precisa falar. Quando ela fala. Ela se ouve. Quando ela se ouve. Ela sabe qual é a direção que ela tem que seguir. Posterior à situação que ela está a viver. Ela consegue solucionar os seus problemas. Se ouvindo. E para se ouvir. Ela precisa falar. Então você entender porque as mulheres precisam falar. E realmente. É terapêutico. Ela precisa. Ela precisa. É por isso que às vezes. Por exemplo. Quando ela está a falar com o marido. O marido a ouve. E depois termina em que? Ela está disposta. Ela está pronta. Ela está preparada para fazer amor com o marido. Enquanto mãe. Ela está preparada para cuidar dos seus filhos. Então porque ela foi ouvida. Ela entendeu o que ela precisa fazer. Em seguida. Então. Só aplicando. As mulheres. Está abrindo aqui um parêntese. Mais específico. Porque nós trabalhamos com isso o tempo todo. Eu trabalho com isso o tempo todo. Na escola. Na escola. Na academia. Da mulher. Então isso é extremamente importante. Então voltando ali para concluirmos. Falar. É você. É você. Permitir que a pessoa se expresse. Que a pessoa tenha liberdade. É você dar o lugar de falar à pessoa. É você deixar que ela. Ela se sinta importante. Sinta valorizada. Sim. Quando nós temos alguém que nos ouve. Nós nos sentimos valorizados. A escuta ativa. Provoca-se um senso de valor. Então. Agora me diga novamente. Você sabe falar? Você sabe falar? Ou melhor. Eu vou começar com a mesma pergunta. Você sabe ouvir? Você não sabe ouvir? Você precisa aprender a ouvir. E você precisa aprender a ouvir. Não só as pessoas mais fáceis. Ok? Mas você também precisa aprender a ouvir. As pessoas mais difíceis. Talvez aquelas pessoas que você mais tem dificuldade de se relacionar. São aquelas que mais precisam do teu ouvido. Talvez tudo vai começar a se solucionar. A se resolver. A partir do momento que você aprender a ouvi-las. A escutá-las. A conhecê-las. Por um ouvido apurado. Por um ouvido. Tá? Ouvir com o coração. Muito mais do que ouvir com a tua cabeça. Ouvir com a tua mente. Ouvir. Ouça com a consciência. Ouça com o coração. Isso vai fazer toda uma diferença. Isso vai trazer toda uma mudança. E quero encerrar esse vídeo. Lembrando você. Aprenda primeiro também. A ouvir a Deus. Aprenda a ouvir a Deus. Aprenda a ouvir a Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Desacelere. Segura firme. Como dizem no Brasil. Fica tranquilo. Fica tranquila. Aquiete o teu coração. As vezes a solução do teu problema está em alguma coisa. Alguma voz. Você tem que ir ali. Deus já está a falar pra ti. As vezes você está aí. Eu vou orar. Eu vou orar. Tenho que orar. Tenho que orar. Tenho que ligar. Tenho que resolver. Tenho que fazer. Escute. Escute. Só escute. As vezes você diz. Mas Deus não fala comigo. Deus não fala. Ele já falou. Talvez Deus já tenha falado. Só que você não ouviu. Porque está acelerado demais. Porque está acelerada demais. Então, aqui vai uma dica pra você. Muito mais do que falar. Aprenda a ouvir. As soluções vêm do ouvir. Do escutar. Deus, com certeza absoluta. Ele quer se manifestar a você. Para que você aprenda a ouvi-lo. Aprenda a se ouvir. E aprenda a ouvir os outros. A sua volta. E o desejo do meu coração. É que a partir disso. Você desenvolva uma vida plena. Uma vida de sucesso. Uma vida de conquistas. Uma vida de alegria. Uma vida de valor. Que você possa abençoar. Ajudar mais alguém. Porque quando nós ouvimos. Nós desenvolvemos empatia. E a empatia gera em nós. O altruísmo. E o altruísmo. Se nós conhecemos alguém altruísta. É o próprio Cristo. E a alegria do meu coração. É que tenha muita gente no mundo. Sendo altruísta. Assim como Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Marque alguém. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Uma pessoa. Ou cinco. No mínimo. No mínimo. Umas cinco pessoas. Que você quer caminhar junto. Nessa dinâmica. Foco na fé. Sempre. Deus te abençoe. É bom. Vamos.